Não quero falar, meu Deus, nas coisas que aprendimos disso Quero lhe contar como eu vivi, e tudo o que aconteceu, eu vi Eu vou cantar em P Vem, é melhor que sonhar, eu sei, o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer tanto é menor do que a vida de qualquer pessoa Isso, coitado, meu bem, há perigo na esquina Eles venceram o sinal, tá fechado pra nós, que somos jovens Para abraçar, meu irmão, me beijar, tua menina na rua É, se fez o meu braço, o teu lábio e a nossa voz Você me pergunta pela minha paixão De o que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo o bebido do meu cheiro da nova estação Eu sei de tudo na vida viva do meu coração Já faz tempo, eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem que eu me linda Na parede da memória, nessa letra do seu quadro que dói mais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos, ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos, vemos como os nossos pais Nossos símbolos, ainda somos os mesmos E as aparências, as aparências, as aparências não enganam Você diz que depois de hoje não apareceram mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora O irmão que eu tô perguntando Mas eu sei que é mal passado e que não fez o céu E que é mal passado e que não vê que o louco sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma boa consciência e juventude Está em casa, guardado por Deus, contando o final Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos, ainda somos os mesmos Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos, ainda somos os mesmos Minha dor é 알고